Oi gente, passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu comecei a fazer live na roxinha E lá a gente tá jogando o Red Dead, tá jogando jogos variados junto com o Reacts Quando vocês mandam lá, né, no chat Se vocês quiserem tá passando lá pra seguir, dá aquela moral Tá aqui embaixo na descrição e apareceu aí na tela Então aproveitem o vídeo Beijo Esse aqui é do Bazar, vamos ver Ah Ah, eu gosto muito do Bazar, gente Vocês gostam do Bazar? Eu amo muito ele, mano Então assim, igual aquele negócio que a gente tá falando de voz A voz do Bazar é muito boa É muito boa a voz do Bazar Perfeito, perfeito Exatamente, Bazar, ele me mostra para existindo, se ele consegue ser muito bom em todos A voz do Bazar é muito boa a ver que isso é muito bom em todos Um dia, um dia eu vou ter a pegada desse chiclete, né? Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Pode ter certeza, música muito boa Muito, 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 muito boa, véi Cê é louco, cê é louco Cê é louco